de Itapimirim, uma grande comarca como era Campos também, que abarcava não só o litoral, mas que chegava até a divisa com a Zona da Mata Mineira, a principal região da produção cafieira do Espírito Santo também. Isso, de certa forma, levou a um contexto em que essa região se fazia muito mais presente aos interesses de Campos e da Zona da Mata Mineira, muito mais do que a própria cidade de Vitória. A própria província do Espírito Santo é um projeto político, já no final do século XIX, e o Rogério Faleiros fala muito bem sobre isso no trabalho dele, de reterritorialização do Sul Capixaba no final do século XIX, porque eles estavam vendo que iam perder o Sul do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Tamanha confluência de interesses que havia ali. E, na realidade, isso foi quase que posto em prática. Em 1850, a Câmara Municipal de Campos, sob completa anuência dos habitantes da comarca de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um projeto de fundar uma nova província, a província de Campos dos Goitacás, que juntaria Campos com Itapemirim, no Sul do Espírito Santo e a comarca de Rio Pomba e Minas Gerais. Quer dizer, essas três comarcas, na realidade, formariam uma província. O projeto não foi adiante, mas havia claramente um interesse, não sei da Zona da Mata, porque eu não vi nenhuma documentação relativa a isso, mas do Sul do Espírito Santo, sim. Então, só para marcar que essa posição de integração regional, já tão destacada por trabalhos anteriores, como o próprio Carrari e a Vila Almada do Espírito Santo, hoje a gente fala, o próprio Ricardo Salles tenta abordar sobre essas questões relacionadas à segunda escravidão, e o Vale do Paraíba ampliado. A Vila Almada, já lá em 1980, já dizia, não, o Espírito Santo é uma periferia do Vale do Paraíba, não pode ser visto diferente disso. Então, eu acho que isso deixa bem claro o significado de você juntar, até mesmo na tentativa de perceber o tráfico ilegal, essas duas regiões, porque os traficantes que estão atuando em campos, são os mesmos que estão atuando no Sul do Espírito Santo. Então, quer dizer, e aí você tem também uma bacia hidrográfica que favorece isso também, a internalização, não só pelo sertão capixaba, como pelo sertão da Zona da Mata e do Rio de Janeiro também. O sertão da Pedra, agora não me fugiu o nome, que se chamava toda aquela região além de campos, que foi explorada posteriormente. Sertão da Pedra Liza. Então, você tem ali o Paraíba, o Itapapuano, o Itapimirim, você tem o Pomba, que é afluente do Paraíba, você tem o Muriaef, o Carangola, que já é um subafluente do Rio Paraíba, quer dizer, tudo isso caminhava em direção à Zona da Mata Mineira e são caminhos percorridos, como dizem as fontes, por esses traficantes na tentativa de colar. Então, por isso que as fontes de época chamam toda essa região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo de um verdadeiro queijo suíço para o tráfico, porque ali era muito fácil de você penetrar com os cadernos, uma região de uma baixa densidade demográfica, uma região ainda um vazio muito grande, o próprio Noroeste Fluminense só vai ter uma ocupação maior com a expansão do café depois de 1850. Antes de 1850, toda aquela parte, a margem esquerda do Paraíba, aquilo ali não tinha nem o que prova, o açúcar ali tinha muito pouca inserção, quer dizer, o açúcar tinha maior inserção para a Baixada Sucareira. E você percebe isso claramente porque a partir de 1850 é interessante perceber essa configuração dessa integração, porque quando o tráfico acaba é justamente quando essa população, em 1850 é quando essa população começa a crescer demais, tanto a população escrava quanto a população livre em função da expansão do café. Quer dizer, o Espírito Santo em 1850 produzia 20 mil arrombas de café, em 1857 vai produzir 400 mil arrombas de café, quer dizer, uma explosão na produção cafeeira, exatamente quando o tráfico acaba. Quer dizer, você precisa de mundo de alta. A mesma coisa na Zona da Mato, o Angel Carraro vai mostrar que é o crescimento da população escrava na Zona da Mato. No caso de Cambus também, idêntico, Cambus tem 29 mil escravos em 1881. Você pode colocar para mim aquela segunda tabela só para antecipar isso, falando um pouco dessa expectativa do crescimento populacional, que de certa forma está relacionada... Não, não. Daquela... Não, não. É uma outra. Não. Detona depois. É a segunda ou a terceira? Vai na frente. Ah, é dentro do nosso segundo. É. É. Tem uma outra. É. É. São dois sabias, Rafael. É. 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 É.